Vamos te ensinar a fazer esse lanche maravilhoso agora, é um sanduíche italiano, como no início do programa a gente falou e antes do intervalo também, na Itália é feito com pão italiano. Na Itália é feito com pão italiano. Aqui pra facilitar a nossa vida, o que a gente vai fazer? Felipe Chilli trouxe a opção do pão de forma comum e aquele 12 grãos, hoje em dia tem milhares de grãos, né? Escolhe o que você quiser, o que você dá a sua preferência. O que tiver em casa. Tem aquele, é, o que tiver em casa. E tem aqueles com pasta também, se quiser pôr, pode usar também. Vamos notar os ingredientes? Aqui que a gente vai usar. Então, 12 fatias de pão de forma, a gente vai conseguir fazer 6 sanduíches desses. 6 fatias de mussarela com 1 centímetro de espessura. 4 ovos. Gente, 1 centímetro pra ficar bem grossinha, pra derreter legal, entendeu? Pra ficar gasparzinha. Pra fazer esse puxa, na verdade, tá? Se a gente falar fatias, depende de, tem lugar que corta a fatia tão fininha, que é difícil, né? Você olha do outro lado. Aí na hora que você corta, sumiu. Depois estão os 4 ovos. 60 ml de leite, 1 colher de sopa de salsinha, 1 colher de chá de orégano, sal, pimenta, farinha de rosca e óleo pra gente fritar. Só isso. Você gostou dessa pimenta aí? Eu tava olhando no vídeo, pensei que é esse negócio diferente. Oi, então. O que que tem aqui? Deixa eu te contar. Eu deixei uma... Eu sempre trago pimenta do reino. Justo hoje, eu não trouxe. Esqueci. Ah, você esqueceu. O que que é isso? Tem uma pimenta aí na nossa, na produção. Na dispensa? É, na dispensa nossa do programa, de girar assim, ó, que é um spicy razor, em inglês é umas coisas estranhas. Muito legal. É um mix de pimenta. Pô, experimentei, é bom demais. Dá um sabor. É isso que eu tô vendo. E tem... E acaba ficando cada um... Sem cheirinho. Eu peguei, cada hora de um pedacinho. Cuidado. Minha boca é... Falei pra você que é bom? Por isso que eu usei esse. É muito legal. É bom. Ó, vamos começar a brincadeira. Eu vou pegar os ovos. Mas é forte. Eu falei que era forte. Eu avisei. Eu avisei. Não me matem. Deixa eu só... Katia, liga aquele fogo pra gente. Deixa ele ligado. Mas não deixa muito alto, não. Tá. Ó, então eu vou pegar o ovo, né? Os quatro ovos. O leite. Eu tô pondo um pouco a mais aqui, dos 60 ml, só pra visualização do pessoal de casa, tá? Tá bom. Mas dá certo com o que tá aí. Como a gente gosta de salsinha bastante, né? Aham. Eu pus uma colher, eu vou pôr um pouquinho mais de uma colher, tá? Tá. Mas é porque eu gosto, por visualização também. E também dá um sabor muito legal, eu acho. Eu acho, eu gosto muito. O orégano. O orégano. O sal. E a pimenta. E esse mix de pimentas, pode pôr? Pode pôr. Tudo? Pode. Dá uma temperadinha nesse leite, né? Pôr mais um pouco. Salsa que eu gosto muito. A gente não resiste a salsinha. Não tem jeito. Eu olho ela sobrando, eu falo com dó dela, sabe? E na hora que a gente corta, que você pica, aquele perfume que sobe, uma delícia, né? Eu adoro isso. Ó, aí, simples. Não tiver o batedorzinho, vai no garfo que dá certo, gente. Uma ligeira misturada. É legal nessa hora, viu, Kátia? Misturar bem mesmo, tá? Pra misturar e pra tá tudo homogenizado na hora de fazer o lanche, tá? Posso fazer tudo com antecedência e na hora só frito ou não me desce demais, né? Esse aqui, então, é melhor passar no ovo na hora de fritar mesmo, tá? Tá bom. Senão ele vai desmanchar o pão, na verdade, né? Vai absorver muito, né? Vai, vai, vai. É igual rabanada, sabe, Kátia? É, o princípio é o mesmo, né? É, é igual rabanada. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo despreza aquela última fatia do pão. A pontinha, né? Eu não curto muito a pontinha. Então, quase ninguém curte. Eu vou fazer com ela. Dá certo, tá? Tá bom. Tá vendo que falta um pedaço, mas dá certo. A gente pega aqui uma fatia. O meu eu vou querer com pão de forma sem ser milhões de grãos, tá? Então, peraí, deixa eu trocar o milhões de grãos e pegar a fatia. Mas faz um pra você. Não, mas depois a gente faz. Dá pra fazer vários. Fazer dois. Ó, pega a mussarela. No centro. No centro. Eu vou pôr mais um pedaço aqui. Pode pôr, pode pôr. É, pra caprichar pra você. É, caprichado o negócio. E fecha. Tá. Tá pronto. Aí eu só vou passar. Eu dou uma... Compactada. Uma peltadinha. Tá. Passo no ovo. De um lado e do outro. Rapidamente, ó. Pra não absorver muito. Farinha. Faz isso uma vez só? Não, duas. Duas? Ó. Agora, o grande lance é aqui, Cátia. Deixa eu dar uma apertada aqui. Uma compactada. Isso. Volto pro ovo. De novo, ó. E? Farinha de novo. Farinha de novo. Agora, essa vem a parte que é legal aqui. Tem que apertar mesmo, mesmo, ó. Porque senão ele pode abrir na fritura. Isso. Isso, ó. E detalhe, não é fritura de imersão, tá, Cátia? Não, não precisa não. Não precisa não. Põe na mão. Vamos ver como é que tá. A gordura fica numa fatia só, ó. Isso. Tá. Eu vou fazer pra mim desse aqui também. Faz, faz então. Eu vou comer desse aqui também. E só vira quando ficar douradinho, né? Só quando ficar douradinho. Gente, isso aqui deve ficar muito bom, né? Eu gosto muito. Agora, lembrando, hein, gente. Faça rapidinho, olha, pela mistura dos ovos. Aqui, volta. Compacta bem. Farinha. Tem que apertar pra poder compactar. É. Dá um... Apertadinha. Apertadinha. Vira. Dá outra apertadinha. Apertadinha de novo. Vai pra farinha. Vai pro ovo de novo. E volta pra farinha. E volta pra farinha. Deixa eu ver se já dá pra virar. Vai deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí, vamos lá. Compactadinha. Fritar de novo. Eu vou fazer mais um. Esse negócio vai ficar gostoso, hein? Duca, eu vou fazer um. Pode fazer. Com esse pão light aqui. Tá bom. Eu vou mandar pro nosso diretor. Com esse pão de 12 milhares de grãos. Ele deve estar com água na boca lá, que eu sei. Mas eu vou pôr uma fatia a mais de queijo pra ele. Puxa saco, que você abriu pra mim. Você fez com duas, com ele você faz pra três. Ah, ele merece. Coisa feia, puxar saco. Puxa saco e formiga pequena de açúcar tem em todo lugar. Isso não é legal, sabia? Só por isso eu vou deixar o seu queimar. Faz isso não, não mereço. Gente, olha como fica crocantezinho. Olha isso. Olha lá, Cate. Aí a gente aperta. A crostinha. Ó. Pra grudar, tá vendo? Pra contactar. Eu vou tirar aquele que tá no meu prato, que já tá frio, pra poder pôr o novo, tá? Vou colocar ele aqui do ladinho, ó. Deixa eu ver como ele fica. Eu pego o prato pra gente colocar o outro. Hum! O negócio é fritar e já servir, né? É. E aí, pra deixar mais light... Nossa, que delícia. Mais light? É, vou deixar light agora ele, ó. O que que você vai pôr por cima? Esse aqui eu dou... Requeijão cremoso. Não, não. O do Ricoy eu vou mandar mais light pra ele lá pro suíte. Eu vou mandar bem light pra ele. Ai, que puxação de saco, meu Deus. Sabe por o quê? Vou fazer assim, ó. Ó, eu tô olhando o seu e não vou deixar queimar o seu, hein? Tá bom. Obrigado. O meu é esse aqui e o seu é esse aqui. Não sei se você fez diferente. Olha, isso aqui que saiu é a casquinha. Não é o queijinho. Que por incrível que pareça, o queijo não sai do meio, né? Não sai do meio. Não sai do meio. Ó lá. Deixa eu ver se já vai dar pra virar, pra tirar. Não, ainda não. Ainda não, ainda não. Esse aí eu acho que já dá. Já dá. Quer que eu tire? Não. Não sei nada, eu tiro. Você vai fazer a salada? Já tá no esquema aqui, ó. Já? Esse pratinho não é por nada não, mas é meu. Eu sei. Ah, tá. Não, eu vou mandar no meu pra ele. Você não quer a salada? Não, não quer a salada. Ah, então tá. Então o seu vai sim. É que eu preciso passar ali na frente ali. Pode passar. Qual que tá? Eu vou ali, ó. Rapidinho. Qualquer uma, pode passar. Com licença. Aí. Montar o do... Você falou que pode servir com uma salada, né? Isso. A salada que a pessoa quiser, se quiser, né? Eu dei uma opçãozinha aqui, assim, ó. Tomatinho e cereja. É. É, mas aí... É, é... Sabe quando eu consigo comer salada com lanche? Isso aí, tem gente que o certo é fazer isso, né? Oba, vamos ver como ficou. Esse aqui, ó. Ó, Cátia. Puxa a saco. Bater um segundinho aqui, ó. E já posso ir direto pra cá. Porque como a fritura tá na temperatura certa... Não encharca. Não absorve muito óleo. O que encharca... É a temperatura fora, né? Olha que prato... Ó, deixa eu pôr na mesa. Pode pôr. Só pra encher mais a boca d'água do nosso diretor de... Na verdade, vai encher a boca de todo mundo em casa. Olha lá. Ó. Olha que coisa bonita que ficou, Cátia. Não, coisa bonita era que eu abri isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha esse queijinho. E aí? Ó, eu podia ter deixado mais um pouquinho pra ele derreter mais. Podia? Podia, mas tá ótimo. Não, mas... Quer dizer, eu acho que tá ótimo. Eu gosto da casquinha. Não experimentou ainda. Opa, ainda não provei. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha como ficou. Rapaz, é, podia ter derretido um pouquinho mais. Mas olha... Não é? Mas tá bom. Mas tá bom. Peraí, peraí, não sei também. Olha. Nossa, mas foi uma casquinha tão gostosa. Com o pão italiano fica muito diferente? Fica. E fica muito... Fica duro pra gente comer? Não. Não? Não. Desculpa. Nossa, como é bom. Teve uma telespectadora que me reclamou de uma coisa. Por quê? Que eu tossi outro dia no dia da polenta. Desculpa, eu engasguei, eu tava salivando demais a polenta e tal. Muito gostosa. Ai, gente, mas pelo amor de Deus. Eu não sei o que as pessoas hoje em dia... Eu não tô intolerando. Eu tô pedindo desculpa. Não, mas peraí, por aqui. Quem na sua casa nunca tossiu? Você tossiu assim, na comida, é uma coisa. Mas você virar e tossir. Outro dia, não, falaram. O que foi que me mandaram lá? Sei lá, é do garfo, é não sei o quê. Ah, já sei. Não, foi de ontem, da Dalva. Uma telespectadora mandou pra mim. Por isso que eu não entro em Facebook nessas coisas. Quando eu volto, eu falo, ai, meu Deus. Ai, fica de novo. Ah, porque o docinho é pra economizar. Com uma lata, você faz 300 docinhos, não sei. E ela não raspou a tigela direito. Gente, nós somos uma televisão. A gente não pode fazer as coisas no tempo que a gente faz em casa. Não dá tempo. Porque então a gente assaria um pernil em 24 horas. A gente ia ficar parado sentado aqui esperando um pernil assar. Então aqui a gente faz, ensina a receita direitinho. Mas tudo é aproveitado. Não pense você que alguma coisa é jogada fora? Não precisa ser chato. Quer conversar? Não precisa ter assunto. Fala, oi, como vai? Tudo bem? Dona Eunice e tanta gente que eu converso lá, Adriana, no Facebook. Não precisa ter assunto. Eu só entro lá e falo, e aí, Catice, tá legal? A gente conversa sem ter problema. Relaxa. Ficou bom, hein? Olha que derretidinho. Não, ó. O derretido é maravilhoso, mas o mais legal é essa casquinha que se forma, sabia? Ó. Você me perguntou do pão italiano. Parece, pão. Eu de boca cheia de novo vou responder. Desculpa. O pão italiano, quando você vai aquecer ele, ele vai dar uma murchadinha. E por conta de ele ter sido passado no leite e no ovo, ele vai dar uma amolecida mais ainda. Então, não fica duro. Não fica duro. Não fica duro, tá? Detalhe, assim, com pão italiano, cuidado pra não fazer fatias grossas, porque é difícil. O pessoal de casa, às vezes, não consegue cortar. Fatiar fininho, né? Exato. Então, fatia do pão italiano, tenta fazer na mesma espessura do pão de forma, tá? Que é um centímetro, mais ou menos. Em média. A gente sabe, em média. Muito bom, aprovadíssimo, viu? Gostou? Não, eu amei. Gostar é pouco. Oh, beleza. E os seus cursos, o que você tá planejando agora? Tá indo bem. Agora, o negócio é assim, agora eu tô dando muita ênfase na parte de consultoria. Então, você tem um restaurante, um bar, uma padaria, qualquer coisa que você tiver no segmento de comida, tá precisando de uma força, precisa mudar cardápio, tá com a equipe cansada, precisa de um renovo nessa equipe, um ânimo novo, um novo treinamento, liga pra mim. Pode chamar. Que a gente faz tudo isso aí, já tô na quinta casa. Não só aqui em São Paulo, nada. Não, no Brasil inteiro eu tô fazendo. Já tô fazendo a quinta casa já agora. Graças a Deus, a última que eu inaugurei agora, que faz uma semana, foi casa cheia do dia que inaugurou. Aquela em Santos que você falou, né? Isso. Mas também, gente, cada coisa que ele inventou... É, eu fiz umas coxinhas lá maravilhosas. Com sabores diferentes. Eu vou fazer um festival de coxinha aqui pra gente. Aquele sanduíche de costelinha. Pô, maravilha. Fiz umas coisas lá que ninguém tem em Santos, é novidade, e a gente quer trazer sempre a novidade pra todo mundo. Então, aproveita, você tem uma casa, tá precisando de uma repaginada. É só ligar no 11-9-8464-9496. 8-4-6-4-9-4-9-4-9-6. Divino. Beijo nas suas princesas. Obrigado, Tchau. Eu tô com saudade delas. Ó, família é tudo.